Fala empreendedor, beleza? Jogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra você o que você precisa saber para você empreender. São experiências que eu vivi e eu quero passar pra vocês. Mas antes, eu quero deixar pra vocês esse recadinho. Fala pessoal, beleza? Você que é interessado sobre o assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra vocês um outro canal que eu vou falar mais sobre esse assunto. Então se você se interessa sobre esse assunto, já clica no link abaixo aqui que eu vou deixar sobre o outro canal que eu estou criando sobre esse tipo de assunto, de importação e revenda. Então é esse recado que eu quero deixar pra vocês. Bom, já passando então o recadinho, eu quero fazer uma breve introdução pra vocês. Muitos não sabem o que é empreender. Quando eu comecei, eu não sabia muito bem o que seria empreender. Muitas pessoas pensam que o empreendedor tem uma empresa. Porém, nem sempre é desse jeito. A pessoa empreendedora, ela tem um mindset, um modo de pensar um pouco mais pra frente e não aceitando certas situações e assim colocando em prática com as ferramentas que ele tem em mãos e assim fazer uma forma com que ele dê mais produtividade. Ou seja, uma pessoa que tem algo em mãos e transforma em renda. Algo que ele possa fazer crescer, que ele possa escalar esse tipo de negócio. É uma pessoa que tem uma mentalidade um pouco mais pra frente e não aceita certas situações. Já aproveitando então, falando dessa parte, que não aceita essas situações, esse é o primeiro ponto da pessoa que queira empreender. Uma pessoa que queira empreender é uma pessoa que não aceita a situação atual. Eu, antigamente, eu era um empregado. Eu trabalhava com um empregado, carteira assinada, só que eu sabia do meu potencial. Só que eu não conseguia aumentar o meu salário pelo fato de que o meu salário era limitado. Então eu sabia do meu potencial e assim eu pedi demissão do meu emprego e eu comecei a trabalhar por conta. Liberdade financeira, né? Aí eu acabei trabalhando, escalando algumas coisas, trabalhando online e assim eu tiro muito mais do que eu ganhava como empregado. É dessa forma que um empreendedor tem que ser. Ele tem que pensar na frente, ele tem que colocar em prática tudo que ele acha que ele tem o potencial. Então essa é uma das principais posturas de um empreendedor. O segundo passo é que ela perca o medo. O medo é um dos maiores obstáculos que uma pessoa começa a empreender. Porque ela não tem essa total segurança como ela tem no emprego, digamos, segurança entre aspas, né? Aquela pessoa que tá como funcionário público ou aquela pessoa que tá seletista, que tá trabalhando em uma empresa privada. Então ela tem essa certa segurança e achando que aquele salário que ela está recebendo é a segurança dela, dela que ela não possa perder a sua renda. Pelo contrário, na verdade as pessoas não estão na segurança. Esse medo é com que ela faz ela travar em não empreender. Então muitas vezes, no meu caso, eu tinha esse medo também de empreender. Porque era uma coisa meio insegura, digamos assim. Só que daí eu quebrei esse obstáculo. Eu perdi o medo e eu coloquei a cara tapa mesmo e hoje estou aqui com a minha liberdade financeira. Então a primeira coisa é que você perca o medo de empreender. Porque isso pode ser o maior obstáculo ou até mesmo o seu maior empecilho para que você conquiste a sua liberdade financeira. O terceiro passo é que coloque tudo em ação. Ou seja, colocar em prática tudo o que você está aprendendo. Muitas pessoas não colocam em prática tudo o que está aprendendo em um curso, em um treinamento. Ou se ela está aprendendo coisas na internet, como ela pode estar empreendendo. Uma das principais situações que a pessoa pode passar é uma overdose de informação. Ela estudar tanto, colocar tanta teoria nela, que ela não consegue colocar em prática isso. Então esse é um dos maiores erros da pessoa. Ela não colocar em prática o que ela está estudando. Seja marketing digital, seja abrir uma empresa física, seja qualquer outra coisa. Se você não colocar em prática tudo o que você está estudando, não tem como você ter resultado. Certo dia eu conheci uma pessoa e ela falou o seguinte. Diogo, eu quero vender roupa, eu quero começar a fazer tipo como se fosse uma loja virtual, sem estoque e tudo mais. Só que eu estava pensando nisso daqui, nisso daqui, até mesmo a empresa Daft lá, que eu queria fazer. Esse é um grande erro que a pessoa comete, porque ela só fica na teoria e não coloca em prática o que ela está pensando. Até hoje ela não colocou em prática. Então eu penso assim, se ela colocasse em prática, será que daria certo mesmo? Poderia até dar. Então um dos principais obstáculos que a pessoa tem é sair da teoria e colocar em prática. O quarto passo é você manter o foco. Muitas pessoas erram nessa parte. Elas querem abraçar tudo de uma vez. E aí que é o maior erro que as pessoas cometem, é querer abraçar tudo de uma vez. Quando eu comecei com marketing digital, eu coloquei um foco. Eu queria primeiramente ter uma renda para depois eu conseguir sair da empresa, aí depois eu começar a escalar o negócio. Então primeiro eu foquei. Eu foquei que eu ia trabalhar com o YouTube. Aí eu comecei a colocar vídeos no YouTube e depois eu comecei a ter rendas. Através do YouTube, uma vez ou outra eu tinha no blog, no e-mail, só que o meu foco foi focar no YouTube. Depois que eu comecei a ter resultados definitivos e eu cheguei na minha meta de ter um dinheiro ganhando, aí depois eu saí da empresa, aí eu comecei a escalar o meu negócio. E dessa forma que eu consegui a minha liberdade financeira. Então o segredo é você manter o foco até você conseguir o que você quer. Uma característica muito presente nos empreendedores é que ele não tem medo de arriscar. Ele coloca em prática tudo o que ele está pensando. Ele fala, bom, isso aqui pode dar certo. Ele coloca em prática. Pode ser que não dê certo, mas uma das coisas que ele está tentando, dá certo e isso faz o sucesso dele. Então você não pode ter medo de arriscar. Se você tiver medo de arriscar, você não consegue dar continuidade no seu empreendedorismo. Então essa é uma das principais características de muitos empreendedores. Em sexto lugar, seria ter persistência. A maioria dos empreendedores, ele tem essa característica de persistência. Se você tiver essa persistência em projetos que você começar a criar, por exemplo, você sabe que tem lucratividade e demanda em certo projeto. Então se você já fez essa pesquisa de mercado, é só você colocar em prática. Pode ser que na primeira vez, ou na segunda, ou na terceira vez, quarta, cinco, décimas vezes aí, que você colocar em prática não dê certo, mas uma hora vai dar certo. Porque se você fez essa pesquisa de demanda e lucratividade no nicho, você vai saber que em alguma forma você vai conseguir. Você tem que persistir até conseguir. Não sei se é verdade, mas eu gosto muito daquela frase que Thomas Edison, ele tentou mais de 10 mil protótipos para conseguir fazer a lâmpada. Então o empreendedor tem que ser desse jeito. Ele tem que tentar diversas vezes até conseguir o seu objetivo. Em sétimo lugar, seja um otimista realista. As pessoas que querem trabalhar com empreendedorismo e são negativistas, falam assim, ah, isso aqui não vai dar certo, ah, eu vou tentar isso aqui. Não, mas já vi aquela pessoa lá que não deu certo, mas ela conseguiu, só que ela tem berço de ouro, ela estudou um curso lá e eu não tenho dinheiro para comprar um curso. Essas pessoas que só pensam no pessimismo não é uma característica do empreendedor. O empreendedor, na verdade, ele tem essa característica otimista, não sendo da forma que muitas pessoas pensam. Ah, você é otimista, vou dar aqui um exemplo para vocês. Você está numa montanha e você vê uma avalanja chegando na sua frente. Você vai ver aquilo lá, vir na sua direção. Bom, o otimista não é desse jeito que pensa, ah, eu vou ficar aqui, a avalanche vai passar por mim aqui e eu vou ficar ileso. Não é dessa forma. O otimista, realista, na verdade, a pessoa vai olhar para aquela avalanche e vai falar assim, bom, essa avalanche está vindo na minha direção. Se eu correr para aquele lado, a avalanche não vai desviar para aquele lado. Então, eu vou conseguir escapar dessa avalanche. E eu tenho certeza, se eu agir dessa forma, eu vou conseguir escapar. Então, o empreendedor otimista, ele pensa otimista, só que também ele age. Ele não fica parado esperando as circunstâncias mudar para o lado positivo dele. Então, é dessa forma que o empreendedor tem que ser. Ele tem que, além de ser otimista, saber que as coisas vão dar certo, ele também tem que agir para que isso dê certo. E oitavo e último lugar é você ter resiliência. O que é resiliência? Resiliência é você ter a característica da capacidade de você se reerguer diante as dificuldades. Ou seja, você começa a verificar que, em certos projetos, em algumas coisas, no seu empreendedorismo, você começa a ter certos obstáculos. Esses obstáculos é normal no empreendedorismo. Se você não quer ter obstáculos, você nem empreende. Porque empreender é você ter dificuldades, é você bater lá em cima, é você apanhar também, você saber que vai cair. Só que você também vai saber que vai levantar. Você tem que trabalhar o mindset. Se você não trabalhar o seu pensamento de que você pode até cair, só que você vai se levantar e você vai tentar, você vai persistir até dar certo esse negócio. No meu caso, eu comecei a ficar acordado diversas noites, diversas madrugadas, e eu até cheguei a chorar de raiva. Falei assim, cara, não está dando certo. E até que um dia eu cheguei e eu comecei a colocar em prática algumas outras estratégias, e eu verifiquei em três dias, eu consegui faturar 700 reais. É dessa forma que você tem que agir. Você tem que saber que você vai ter que ter resiliência, você vai saber que vai apanhar, você vai ter que saber que você vai cair, porém você tem que também saber se levantar nas horas de dificuldades. É dessa forma que o empreendedor vive. Mantenha a sua resiliência. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São dicas, são experiências da minha vida que eu passei no empreendedorismo. Se você gostou dessas dicas, desses passos, não sei como você pode falar, você pode estar também dando um like aqui embaixo, para eu saber que você gostou desse tipo de vídeo, desse conteúdo. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito no meu canal, esteja se inscrevendo nele, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, ou aqui embaixo também, para que você possa estar recebendo as notificações. Falando em notificação, tica esse sininho cinza aqui embaixo também, assim você vai receber 100% dele. Então, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.